A casa das estações é um esforço e um compromisso, um compromisso e um esforço. No sentido de encontrar, de promover um lugar que seja um lugar de encontro. Uma mesa preparada em favor da relação. Mas uma relação carregada de intencionalidade. Não é a relação pela relação, não é a relação pelo prazer da relação. Mas a relação pelo propósito da relação, que é gerar conhecimento. Um momento, manifestação tangível, materializada, visível das virtudes de Deus. Um lugar onde a partilha seja a tradução de uma fé colocada em favor um do outro. E um ambiente onde toda virtude que cada um carrega seja oferecida como oferta voluntária na edificação um do outro. E aí nessa mesa preparada, nós vamos entregando. Cada um vai entregando aquilo que é a sua vivência, o seu conhecimento, o seu testemunho, a visão concretizada daquilo que é a fidelidade de Deus na sua trajetória. E isso vai construindo o conhecimento. De uma forma bem intencional e prática, um lugar onde no mínimo dois ou três se encontram em comunhão. E o sim e o amém de cada um vai oportunizando a manifestação da glória de Deus. Então é uma intencionalidade de glória, é uma intencionalidade de edificação, é uma intencionalidade de maturidade de edificação. E aí a gente até fez uma brincadeira aí criando um macróstico, né? Nós pegamos o nome mesa e definimos essa intencionalidade da mesa usando as quatro letras da mesa para falar de movimento. Então que a mesa seja esse movimento, essa disposição de cada um em favor do outro. Então o M de movimento. O E de espiritualidade. A espiritualidade para muito além do rito, da liturgia. Então há virtude no rito? Há virtude na metodologia? Sim. Mas nós queremos avançar para algo que esteja além. Que não só cumpra o rito, mas que ofereça alguma coisa que vai além de tudo isso na forma de uma construção de uma cultura. De uma consciência de espiritualidade. Não a espiritualidade traduzida na forma religiosa do rito, mas a espiritualidade traduzida na forma madura das relações. Para isso o S é de sensibilidade. Para que a gente contemple esse movimento no seu propósito e a espiritualidade seja desenvolvida na sua plenitude, nós vamos buscar sensibilidade. A sensibilidade de perceber, de conhecer. Então não é a suscetibilidade de quem procura entendimento. É a sensibilidade do quem quer conhecimento. E para que isso aconteça, nós vamos ter que adotar uns aos outros. E não impor aos outros as nossas condições. Mas receber o outro na sua condição, no ambiente de adoção. Então essa é a mesa. E aí o menu, o cardápio, a sequência do que será servido na mesa, ele vai numa ordem pedagógica. Então é igual você vai lá num jantar e tem entrada, prato principal, sobremesa, essas coisas todas. Nós temos isso na sequência das estações. Então nós queremos perceber num cardápio pedagógico de conhecimento, que cada um possa perceber o seu momento. Então tem o inverno, a primavera, o outono, o verão. Então nós vamos percorrer, ou seja, cada momento da mesa vai traduzir uma estação da vida. Para que os nossos dias não sejam iguais. E a gente possa perceber que apesar dos dias terem a mesma quantidade de horas, apesar dos dias serem iluminados pelo mesmo sol e à noite pela mesma lua, dependendo da estação do ano, ele imprime, ele implica na nossa vida um outro nível de conhecimento e percepção. Então, no objetivo do encontro, na intencionalidade do encontro, a casa oferece uma mesa. Cumprindo o que Jesus falou. Na casa dos meus pais, há muita morada, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar esse lugar, vocês se sentarão comigo à mesa. E aí, nessa mesa, nós vamos compartilhar conhecimento de forma intencional, numa disposição de movimento, buscando uma espiritualidade madura e redentiva, através de uma sensibilidade maior de uns para com os outros, na medida em que nós nos adotamos num verdadeiro espírito de adoção e paternidade. E o rito do conhecimento, a trajetória do conhecimento, na medida em que esse alimento vai sendo compartilhado, tem nas estações a sua pedagogia, entendendo em cada momento da estação o que isso imprime na nossa vida como oportunidade de conhecimento e edificação. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí